Onde eu estou? E aquele cara ali? Ele se parece muito comigo? Será que é melhor eu me aproximar dele? Tudo bem, vamos lá. E aí cara, o que houve com você? Que lugar é esse? O seu rosto? O que houve? Você é igualzinho a mim! Por que você está com esse sorriso, cara? Se afasta de mim! Desculpe, mas aqui só irá restar um de nós dois. Hã? 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 Tudo bem? Ah! Não! Legenda Adriana Zanotto